Jacksonville, na Flórida, é um importante ponto turístico conhecido por seus portos, bairros vibrantes e litoral pitoresco. Mas não muito longe das praias movimentadas, existe um bairro de baixa renda que se tornou o cenário de uma perversa e misteriosa série de crimes. Por volta das 22h30, do dia 1º de janeiro de 2003, os membros da família de Nikiya Channel Kilpatrick, de 19 anos, foram até o apartamento dela em Spanish Ox, Jacksonville, Flórida, para ver como ela estava. Ninguém da família teve notícias dela por vários dias, o que era incomum, considerando que era temporada de férias. Quando seus pais chegaram até sua casa, ficaram surpresos e preocupados ao verem o filho de dois anos de Nikiya batendo na janela como se pedisse ajuda. Quando eles entraram no apartamento, um fedor pútrido os dominou. Algo estava terrivelmente errado. Enquanto caminhavam pelo apartamento, encontraram o outro filho de Nikiya, de 11 meses, rastejando pelo chão. Para o seu horror, eles encontraram o corpo em estado de decomposição de Nikiya em um dos quartos. Ela havia sido amarrada e estrangulada. A polícia foi imediatamente chamada ao local e os investigadores realizaram uma extensa busca na casa e seus arredores. Logo depois, o corpo de Nikiya foi removido e levado ao legista. A investigação médica revelou mais tarde de evidências apontando que Nikiya teve relação sexual não consensual 48 horas antes da descoberta de seu corpo. Um exame mais aprofundado revelou que ela estava grávida de seis meses no momento de sua morte. Embora os dois filhos pequenos de Nikiya estivessem ilesos, eles sofriam de desnutrição e também do trauma de estarem confinados com o cadáver da mãe por cerca de três dias. Os meninos conseguiram sobreviver comendo o que tinha na cozinha. Eles foram colocados sob os cuidados da família e os investigadores conseguiram coletar evidências físicas vitais na cena do crime. Essas evidências não levaram à identidade do assassino, mas os policiais acreditavam que este assassinato não tinha sido o primeiro do criminoso, porque alguns aspectos pareciam organizados demais, e eles não poderiam estar mais certos. No espaço de aproximadamente um mês, seriam descobertos mais três corpos que seriam atribuídos ao mesmo assassino, e ao longo do tempo, cerca de oito casos conhecidos também foram atribuídos à mesma pessoa. Rapidamente ficou claro que Jacksonville tinha um terrível assassino em série à solta. Xawanda Denise McAllister, de 20 anos, era uma garota independente e trabalhadora, determinada a forjar uma vida feliz e bem-sucedida. Ela trabalhava como auxiliar de enfermagem. No entanto, todos os seus sonhos foram interrompidos pelas mãos de um assassino implacável. No dia 10 de janeiro de 2003, Xawanda foi encontrada estrangulada com uma corda em seu apartamento em Jacksonville, na área de Arco Drive. De muitas maneiras, a morte de Xawanda tinha semelhanças marcantes com o assassinato de Níquia. Como Níquia, havia evidências de sexo não consensual, e ambas as vítimas foram amarradas de uma maneira bem semelhante. Também como Níquia, ela estava grávida no momento de sua morte. Os investigadores suspeitaram que Xawanda e Níquia morreram nas mãos do mesmo assassino e eles também começaram a ligar outros crimes. Em 19 de dezembro de 2012, os restos mortais de Nicole L. Williams, de 18 anos, foi encontrado. Ela estava enrolada em um cobertor azul em um hotel de Jacksonville chamado Suttle Drive. Em seu corpo também foram encontradas evidências de sexo não consensual. Além disso, os investigadores revelaram que o DNA retirado do agressor desconhecido correspondia às amostras retiradas das três vítimas. Havia pouca dúvida de que o mesmo criminoso era o responsável por todas essas mortes. Em 5 de fevereiro de 2003, uma equipe de construção limpando um terreno baldio em New King Road, ainda em Jacksonville, fez uma descoberta terrível. Os trabalhadores encontraram os restos mortais de Giovanna Tairica Jackson, de 17 anos, em uma vala. Ela estava desaparecida desde o dia 20 de janeiro de 2003. A polícia foi imediatamente chamada ao local. Pouco depois da chegada dos oficiais, eles descobriram os restos mortais de outra jovem, a dois metros de onde o corpo de Giovanna havia sido encontrado. Ela foi identificada como sendo Serita N. Cohen, de 19 anos, mãe de dois filhos, que estava desaparecida desde o dia 4 de fevereiro. Também havia evidências de que elas tiveram relações sexuais não consensuais antes da morte. No entanto, uma das pistas mais importantes da investigação foi revelada quando testemunhas avistaram terem visto Giovanna e Serita com um motorista de táxi antes de seu desaparecimento. Mais tarde, o tal motorista foi identificado como sendo um homem chamado Paul Durussault. Paul Durussault nasceu em 11 de agosto de 1970, em Bowman, Texas. Ele se mudava com frequência ao longo de sua vida. Até hoje, pouco se sabe sobre a sua infância. O que é correto afirmar é que Paul tinha um histórico duvidoso, incluindo um extenso registro policial, que remonta a 1991. De acordo com o gabinete do xerife de Jacksonville, as primeiras prisões conhecidas de Paul ocorreram em dezembro de 1991 e janeiro de 1992, por dois relatos separados de ocultação de arma de fogo na Califórnia. Depois disso, Paul se alistou no exército dos Estados Unidos e ficou temporariamente estacionado em uma base militar na Alemanha. Enquanto estava lá, ele conheceu uma outra militar de 21 anos em uma boate. Eles se apaixonaram e se casaram em Las Vegas em 1995. Então, os dois foram transferidos para Fort Benning, na Geórgia. Foi lá que os problemas legais de Paul começaram a se agravar. Ele foi preso e posteriormente absolvido de acusações de sequestro em 1997 e de sexo não consensual com uma jovem. Um mês após a sua absolvição, outra jovem, chamada Tracy Haverson, foi encontrada morta. Mas por algum motivo, Paul foi descartado como suspeito do crime. Ele também foi encontrado com mercadorias roubadas, o que o levou a uma audiência na corte marcial e sua dispensa antecipada do exército. As questões legais de Paul colocaram uma pressão tremenda em seu casamento. Após sua dispensa desonrosa, ele achou cada vez mais difícil encontrar um emprego. Então, ele passou a realizar diversos bicos temporários, mas ainda era muito difícil para o casal sobreviver. 1997 foi um ano agitado para eles, até que Paul resolveu se mudar para a cidade natal de sua esposa, Jacksonville, onde se mudaram para um apartamento em Moncraft Road. Logo depois, deram as boas-vindas a mais um membro de sua família, uma menina, que rapidamente foi seguido pelo nascimento de outra menina, aproximadamente um ano depois. Entrevistas com amigos e vizinhos do casal sugeriram que eles continuaram a experimentar uma tremenda tensão conjugal, principalmente no final dos anos 90. Paul foi descrito por conhecidos e amigos como um mulherengo, obsceno, que frequentemente brigava com sua esposa por problemas financeiros, sua capacidade de manter um emprego fixo e o seu comportamento adúltero. Paul frequentemente fazia comentários sexualmente sugestivos para as mulheres da área e tentava seduzir suas vizinhas. Ocasionalmente, as brigas conjugais chegaram ao ponto da violência física. Em agosto de 1999, a polícia recebeu uma denúncia da esposa de Paul e disseram para ela entrar com uma medida cautelar de segurança contra a violência doméstica. Ela havia denunciado Paul por esbofeteá-la, agarrá-la em seu pescoço e ameaçá-la de morte. Mas essa foi apenas a primeira vez que a mulher procurou a polícia para denunciá-lo. Um ano depois, quando ela finalmente pediu o divórcio, Paul ficou completamente descontrolado. Ele a agrediu verbalmente e depois fisicamente. No início do ano 2000, finalmente uma medida cautelar foi expedida pelo juiz local. Porém, a mulher disse que Paul nunca respeitou a liminar. E mais ou menos nessa época, Paul foi preso por invasão de propriedade privada. Em março de 2001, ele novamente agrediu fisicamente sua esposa. Nos últimos meses do ano 2021, Paul foi preso duas vezes por agressão doméstica, a primeira em agosto e a segunda em dezembro, até que sua esposa finalmente resolveu ir embora. Mas Paul não queria parar. Em abril de 2002, ele foi preso acusado de roubo, embora, por algum motivo, novamente tenha sido absorvido da acusação. Paul não conseguia ficar muito tempo no emprego, trabalhando como balconista, segurança, motorista de ônibus, cuidador de animais. Em janeiro de 2003, Paul começou a trabalhar como taxista numa empresa chamada Gator City, em Jacksonville. Como motorista de táxi, ele conheceu muitas mulheres, incluindo algumas de suas vítimas. Na época dos assassinatos, Paul já era um dos principais suspeitos na investigação, devido ao seu longo registro policial e as pistas que ligavam algumas das vítimas. Mais ou menos na mesma época, a ex-esposa de Paul resolveu voltar para ele. É isso mesmo. Durante algumas semanas, a mulher e as duas filhas pareciam bem, mas as brigas recomeçaram. E pouco tempo depois, ela e as duas meninas foram embora novamente. Paul se mudou para a Avenida Peterson, muito próximo da casa de sua ex-esposa, e a visitava com frequência, com pretexto de ver as suas filhas. Em 6 de fevereiro de 2003, durante uma de suas visitas, a polícia fez uma batida na casa e o prendeu. Inicialmente, ele não foi acusado de nenhum dos assassinatos, embora fosse considerado um dos principais suspeitos. Em vez disso, ele foi preso por violar sua liberdade condicional em um caso de sexo não consensual ocorrido em 2001. Enquanto estava encarcerado na cadeia do condado de Duval, os investigadores continuaram a acumular evidências ligando Paul aos assassinatos de Jacksonville. Àquela altura, os jornais já haviam um apelidado criminoso de Jacksonville Strangler. Durante a investigação dos assassinatos, a polícia começou a encontrar ligações muito claras entre ele e as mortes de pelo menos cinco das oito vítimas encontradas ao longo dos meses, incluindo potenciais correspondências de amostras de DNA, além de análise de fibras de cabelo, registro do táxi, telefone celular, enfim, ele estava em um beco sem saída. As evidências apoiavam cada vez mais de que Paul Durussault era o estrangulador de Jacksonville. E finalmente, em 17 de junho de 2003, ele foi preso, acusado de cinco assassinatos em primeiro grau, nas mortes de Nick Aquilpatrick, Shawanda McAllister, Nicole Williams, Serita Cohen e Giovanna Jefferson. Pouco depois de sua prisão, ele foi ligado a outros três assassinatos cometidos na região de Fort Benning. Um deles ocorrido em setembro de 1997, de uma mulher chamada Tracy Haversham. Em todos os casos, Paul abusava sexualmente das mulheres, e todas pegaram justamente o táxi dele. O homem, então, se fazia de amigo, conversava com as mulheres para entender a sua rotina de vida, se elas tinham marido, se eram separadas, se eram vulneráveis, ou mesmo se estavam dispostas a se relacionar com outra pessoa. A polícia acredita que talvez algumas delas tenham aberto as portas de suas casas para que ele entrasse, acreditando que Paul seria um bom partido. Infelizmente, elas não podiam estar mais erradas. Vários dias após a sua prisão, um grande júri indiciou Paul Durussault por cinco acusações de assassinato em primeiro grau, mas somente em janeiro de 2017 a sentença foi proferida, pois os investigadores buscavam ligá-lo, como já dito, a outros três assassinatos. Porém, não existiam provas irrefutáveis, infelizmente. Mesmo assim, sua sentença foi a pena de morte, promulgada pela Suprema Corte da Flórida. Seus advogados recorreram da decisão e conseguiram revogar a pena de morte. Então, em 10 de dezembro de 2021, a sua pena foi comutada para prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Paul Durussault agora tem 53 anos de idade e continua encarcerado na Walton Correctional Institution. Bom, este foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que tenha gostado, não do caso em si, mas da forma como eu narro a história. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos e, como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais!